A estrela desta semana do Guia dos Usados é um peculiar carro que tanto sucesso tem feito em Portugal. É pequeno, é francês, foi apresentado ao mundo pela primeira vez em 2002 e renovado pela segunda vez em 2016, contando agora com almofadas laterais como a sua principal imagem de marca. É claro que falamos do Citroën C3. A terceira geração do Citroën C3 foi apresentada em 2016 e em 2018 figurou como um dos carros mais vendidos em Portugal, tendo vendido qualquer coisa como 7500 unidades. E a verdade é que este é um carro de desenhos bem fortes e que transmite sensações mistas. Ou se adora ou se odeia e muito preocupa aqui destes novos Airbumps que foram adicionados à terceira geração, fazendo com que o novo Citroën C3 se assemelhe mais à restante gama de modelos da Citroën. E apesar de poderem parecer um bocadinho estranhos, estes Airbumps servem na verdade a um propósito. E esse propósito é proteger este carro dos pequenos contactos no dia a dia, seja com outros carros, com carrinhos de compra ou com bicicletas. E tudo o que sirva para proteger o nosso carro e a nossa carteira será sempre bem-vindo, não é? Não só o exterior deste C3 é extremamente funcional, como a palavra prático também é a palavra que impera a bordo deste carro. Estes bancos e este volante permitem inúmeros ajustes, tornando-se assim muito fácil encontrar a posição de condução perfeita dentro deste C3. E por falar nestes bancos, embora não ofereçam muito suporte lateral nem para a zona das pernas, são bastante suaves e revelam-se muito confortáveis em viagens cidadinas. Já em viagens de maior duração, como não oferecem muito suporte, podem acabar por fatigar um pouco mais o nosso corpo. Quanto ao sistema de enfoque de treinamento que encontramos a bordo deste C3, é exatamente o mesmo que encontramos tanto no Peugeot 208, como no Peugeot 308, como no Citroën C4 Cactus. E apesar de já aparentar ser um bocadinho datado e ser algo lento a responder, é verdade que é muito completo. E o facto de não existirem praticamente quaisquer botões analógicos, se por um lado prejudica a sua operação enquanto estamos a conduzir, por outro lado acaba por libertar aqui muito espaço na consola central, amantando assim os espaços de arrumação existentes a bordo deste carro. Se no exterior a filosofia da Citroën dá grande relevância aos materiais mais suaves para proteger este carro, no interior já encontramos aqui uma grande incongruência, porque infelizmente praticamente todos os sítios onde tocamos são materiais mais rígidos e menos agradáveis ao toque. Quanto ao espaço disponível para transportar adultos ali no banco de trás, esse não abunda, mas não é nada mais nem nada menos do que aquilo que podemos esperar de um pequeno utilitário. Existe sensivelmente 10 cm de distância entre o joelho e o banco da frente, o espaço para a cabeça e assim é muito aceitável e dois adultos poderão viajar sem grandes transtornos. Já quanto ao espaço disponível para bagageira, este Citroën C3 oferece 300 litros, o que é exatamente o mesmo que oferece o Renault Clio, sendo os líderes deste segmento B. Já em estrada, o comportamento deste C3 é tudo aquilo que esperamos de um típico utilitário francês. A direção é bastante leve e não oferece grande feedback, ou seja, sentimos que não há aqui propriamente uma ligação direta entre aquilo que se passa nas rodas e aquilo que se passa no volante, o que pode ser uma desvantagem em situações de condução mais dinâmica, mas que se revela uma grande vantagem em situações de condução cidadina. Uma referência também muito positiva aqui para o painel de instrumentos deste Citroën C3. O seu grafismo combina em tudo com aquilo que é o aspecto do carro e os mostradores de dimensões generosas facilitam também bastante a sua leitura, sobretudo enquanto estamos a conduzir, impede que tenhamos que retirar os olhos da estrada com tanta frequência. Outro dos aspectos que pode provocar sensações mistas a bordo deste carro é a sua suspensão. Tem uma taragem muito suave e um curso bastante longo. O que lá está se revela muito confortável em estradas menos bem cuidadas, mas assim que encontramos uma estrada mais sinuosa e queremos atacá-la de uma forma mais divertida, o carro acaba aqui por pender de um lado para o outro e a carroçaria adorna bastante, não transmitindo assim a maior das seguranças. A motorização que equipa esta versão do Citroën C3 por nós ensaiada é a mais recente motorização tricilíndrica do grupo PSA, um 1.2 de 82 cavalos e que empurram os sensivelmente 1.300 kg de peso deste carro até uma velocidade máxima de 173 km por hora, cumprindo o Sprint dos 0 aos 100 em 14 segundos. E convenhamos, este não é o motor mais entusiasmante de conduzir, mas o facto de ter pequenas dimensões e de ser poupado significa que emite apenas 109 gramas de CO2 por cada quilómetro por corrido, o que equivale a pagar um IUC anual de 103 euros. Quanto a preços, é possível encontrar um destes exemplares da terceira geração do Citroën C3 por preços que variam entre os 12 e os 17.500 euros para modelos quase novos de 2019. Conheçam agora a nossa pontuação dada a esta terceira geração do Citroën C3. Quanto ao design exterior, esta categoria será sempre subjetiva. O Citroën C3 não é propriamente o utilitário mais bonito do seu segmento, mas tem vários pormenores de design interessantes. Um carro com um design muito particular, mas longe de bonito. 6. Quanto à qualidade do interior, este não é o mais impressionante dos carros de segmento B. Infelizmente, abundam os plásticos rijos e não vemos um único material suave. Esperávamos muito mais classe de um carro francês deste segmento. 5. Quanto à habitabilidade, o espaço para a bagageira é muito aceitável, mas nos bancos traseiros, um passageiro adulto poderá não ter a mais confortável das viagens. 6. Quanto aos consumos, este 1.2 de 82 cv é um motor muito adequado, não só ao peso, como também às dimensões deste carro, permitindo assim consumos na casa dos 5 litros aos 100. 8. Quanto à performance, uma vez que são precisos quase 14 segundos para acelerar os primeiros 100 km por hora, não podemos atribuir uma pontuação muito elevada, não é? Este tricilíndrico leva apenas um 6. 6. Quanto à fiabilidade, não existem registros de anomalias de maior com estas motorizações do grupo PSA. Embora a eletrónica possa sofrer com o passar dos anos, a mecânica dependerá sempre da sua manutenção. Se for cumprida a tempo e horas, não deverá esperar nenhum problema. 8. Posto isto, a nossa classificação final a este Citroën C3 é um modesto 6, mas quase quase um 7. Concluído que está mais um review, convido-vos a subscreverem o canal do YouTube do Stand Virtual e a continuarem a acompanhar todos os episódios desta rubrica Guia dos Usados. Obrigado. Obrigado.